Fala, galera! Beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal! Quem fala aqui com vocês é o lendário. Você está no quadro Muito Bom Dia com o Lendário, que vai ao ar de segunda às sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Muito bom dia pra você! E no papo do Bom Dia com o Lendário de hoje, nós vamos falar de duas lendas incríveis e inesquecíveis lá dos anos 90, dos Fighting Games, cara. Sim, vamos falar de Mortal Kombat e Street Fighter 2. Vamos começar falando do primeiro aí, que foi Street Fighter 2. Chegava para os arcades em 1991, trazendo gráficos estupendos para a sua época. É uma trilha sonora inigualável, cara. Inigualável e personagens super carismáticos. que eu diga aí, Ken, Ryu, Shulin, Dalsin e muitos outros que eternizaram aí a nossa infância lá nos anos 90. Trazer também combos incríveis, como você podia dar combos ali maravilhosos, usando vários botões, eram três botões de soco, três botões de chute, que você poderia combar ali de forma espetacular. Fora as magias, cara. Fora as magias aí que trouxe aí mecânicas inovadoras para a sua época. Vale relembrar que os jogos de luta lá dos anos 80 já traziam magias, mas nunca igual Street Fighter 2 conseguiu fazer e a Capcom conseguiu lançar um jogo brilhante. Brilhante que rapidamente conquistou todo o mundo, todo o cenário dos arcades e depois teve portes aí para o Super Nintendo e mais à frente para o Mega Drive, de forma também estupenda. Foi um grande sucesso, com certeza, Street Fighter 2. Em 1992 chegava aquele que seria o grande concorrente da franquia Street Fighter 2 da Capcom, que era Mortal Kombat, cara. Chegava literalmente trazendo uma pegada totalmente diferente do que era Street Fighter 2. Graficamente, o jogo era uma grande evolução. Era uma coisa estupenda, que trazia gráficos pré-renderizados, digitalizados, que foram um grande fenômeno e chamava a atenção de todo mundo que passava perto da máquina de Mortal Kombat. Vale ressaltar que Mortal Kombat não inaugurou isso. Pit Fighter já trazia essa tecnologia, só que a Midway conseguiu fazer algo incrível. A Klein, podemos dizer assim, conseguiu fazer algo incrível, estupendo com seus personagens pré-renderizados para a época. E aí chamava a atenção de todo mundo. Outro grande fator de inovação que chamou a atenção ainda mais, tanto para o bem quanto para o mal, foi a violência extrema que Mortal Kombat trazia. Mortal Kombat trazia ali durante as batalhas sangue jorrando para tudo quanto é lado e principalmente os fatalities, que era algo incrível e jamais visto na sua época, cara. Vamos lembrar aí de Sub-Zero aí, arrancando a cabeça com a coluna vertebral. Liu Kang se transformando num dragão. E Sonya Blade mandando aquele beijinho de fogo, cara. Keno arrancando literalmente o coração. Scorpion queimando vivo o seu personagem, cara. Realmente aí coisa incrível. Johnny Cage dando um socão e a cabeça do cara voando para tudo quanto é lado. Realmente foi algo incrível. Que literalmente inovou a cena dos fighting games lá dos anos 90. E aí nós temos dois grandes jogos que foram, podemos dizer assim, divisor de águas para toda a história dos fighting games até os dias de hoje. E mecânicas, galera, que esses dois games colocaram até os dias de hoje. Que são usadas aí até os dias de hoje. Com o lançamento de Mortal Kombat surgiu aí a grande rivalidade que percorreu todos os anos 90. Tivemos ali muitos outros jogos de lutas também bons lançados lá nos anos 90. Mas ficaram sempre à sombra. Tanto de Street Fighter 2 como de Mortal Kombat, cara. Realmente aí os dois foram os queridinhos da galera lá dos anos 90. E aí surgiu realmente uma grande rivalidade entre a galera que gostava de Street Fighter 2 e a galera que gostava de Mortal Kombat. Eu não sei em qual time você estava, mas eu quero que você responda aí nos comentários desse vídeo. Afinal de contas, em que time você estava? No time de Street Fighter ou no time de Mortal Kombat? Realmente relembrar esse período mágico dos fighting games de luta lá dos anos 90. Até a chegada de Street Fighter 2 e de Mortal Kombat ao cenário do mundo dos games foi algo incrível e continua sendo algo incrível. Porque nostalgicamente é sem sombra de dúvidas inesquecível, galera. Comente aí qual time você estava. No time de Mortal Kombat ou no time de Street Fighter, galera. Porque eu vou ficando por aqui. Muito bom dia pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí